fala aí pessoal beleza hoje eu vou ensinar vocês aí pessoal como está tirando aí a folga da caixa de direção de todas as cg certo pessoal no meu caso aqui hoje é uma titã 125 2004 aí eu vou mostrar pra vocês é a folga que tem mas antes de tudo aí pessoal mesmo vocês venham se inscrever no canal se esse vídeo te ajudou de algum de alguma maneira aí você deixa o seu gostei que isso me ajuda bastante pessoal para você saber se sua moto está com folga na caixa de direção pessoal você tem que pegar nessa posição aqui na bengala certo e puxar para frente e para trás lembrando que ela tem que estar no cavalete central certo se ela apresentar esse toque toque aqui pessoal só que vocês podem ver no vídeo escutar aí ela tá com certa folga certo hoje eu vou ensinar vocês como está resolvendo isso aí de início pessoal você vai ter que folgar esse parafuso aqui certo essa porca na verdade aqui vai pegar uma chave 30 pode ser que na 150 e mudo mas no caso que a minha 125 certo vou estar folgando aqui volta já já pra vocês e a ferramenta não está usando também vai ser a chave 30 certo essa peça que eu estou usando como martelo que infelizmente o martelo no momento e essa chave é pra fazer o ajuste lá da folga certo tirando a porca aqui pessoal vai sair a porca e essa peça de plástico aqui certo o acabamento aqui pessoal você vai pegar a chave de fenda no meu caso não tem martelo vou estar usando isso aqui certo e você vai gerar essa peça aqui ó sentido horário certo pessoal pouca coisa você vai pegar aqui bateram como vocês podem ver no vídeo acreditava em 100 centímetros vocês vai dando um toque aqui aí conforme você for fazendo isso aí você vai ter que pegar aqui ó nas duas bengalas novamente aqui da moto e ver ainda está com folga certo vai dar mais um giro aqui na peça vou ver aqui de novo na bengala folga que tá bom vocês podem ver aí ó tá com folguinha um pouco eu vou dar mais um ajustado aqui e atenção aí pessoal pra não apertar muito senão a direção vai ficar pesada certo aí ó tirou toda a folga que tinha não tá dando mais que toque 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 você vai pegar a chave troca e aqui você vai pegar e vai virar o guidom da moto no sentido horário no caso aqui pra vocês podem ver tá atrapalhado aqui mais tranquilo aí vocês pegam virar o guidom pra esse lado aqui ó pro lado do aperto certo e faz o aperto final certo pessoal apertou beleza pegou o acabamento aqui ó e coloca lá e o vídeo foi pessoal se te ajudou de alguma maneira aí deu seu like aí se não foi inscrito no canal se inscreva aí você vai estar trazendo dicas aí pessoal de manutenções em moto e carro pessoal fui